Temos também a palmeira triangular, nós temos também uma quantidade muito grande dessa palmeira aqui, a palmeira triangular aqui também, logo logo já vou plantar todas elas, tem muita, muita, muita muda, muita semente, já tem um ano que eu curi ela, então eu já vou plantar todas elas, caso alguém tenha interesse, a gente faz um preço legal para que vocês possam também adquirir e já plantar imediato, tá bom? Porque para mim, semente, ela fala da geladeira, ela, lógico que ela está aguardada na sombra, mas para mim, semente ela passou de um ano, ela já tem que ser plantada também, tá bom pessoal? Então tá aí, mais um vídeo para vocês, eu vou cobrar, e essa é a palmeira triangular.